O simples gesto de Renato na final da Copa do Brasil deu o que falar. O treinador convidou, de maneira informal, o atacante Luiz Adriano, do Palmeiras. O Grêmio, aliás, já formalizou uma nova sondagem ao centroavante. A informação é do G.com. Uma clube dos Emirados Árabes também mostrou interesse no jogador de 33 anos, que estaria satisfeito em São Paulo. O contrato do atleta é válido até a metade de 2023 com a equipe de Abel Ferreira. O Grêmio sabe da dificuldade que é tirá-lo do clube paulista e tentou a contratação durante toda a temporada de 2020. Luiz entrou em um período de miniférias no início do mês e embarcou e embarcou para o sul há poucas semanas. Abordado pelo jornalista e colega da rádio gaúcha, Marcelo de Bona, o centroavante se pronunciou sobre o suposto interesse do tricolor. Vamos ver agora, frisou o atacante, que deixou a torcida de Porto Alegre eufórica. Renato não parou por aí. Além de Luiz, o Grêmio deve tentar aplicar um chapéu no Palmeiras por um dos meias que estão na mira do verdão. Trata-se de Eduardo Oesta. A informação foi divulgada há pouco pelo All Sport, que trouxa a notícia em primeira mão. O volante colombiano, que pertence ao Los Angeles FC, da MLS, Major Leag Soxer, dos Estados Unidos, já tem uma negociação em andamento com o maior campeão do Brasil. O jogador vinha sendo monitorado pela análise de desempenho do clube e o nome foi aprovado pelo técnico português, visando para reforçar o setor ofensivo, já que tem como característica uma boa chegada ao ataque. Mesmo tendo contrato apenas até dezembro de 2021 com o clube da MLS, a twist está avaliada em aproximadamente os dólar 3 milhões de dólares, 17 milhões de reais, na cotação atual, segundo a reportagem do... Música... Obrigado.